O Aninho News É a rainha da provocação A mãe dos quatro D. Nelson A voz Tá ficando difícil Será que posso aumentar O volume, o volume Hoje sou máster assim Tu faz, tu faz, tu faz, tu faz Tu faz, tu faz, tu faz Manipulei tudo Terminei o voto culto Crio quando vos culto Vossos golpes é o culto Vossos dias não luto Usa o cu do leiluto Mas nós tracamos o centro da onde? Se entrei da janela outra porta Não importa, mas não se comporta É capaz que vivemos cá E mais a gente não importa A mãe dos quatro é nova chefe E nova lei não importa Sua boca pichelou Rainha da provocação Quem tá foca? Provocação Elas tentaram seguir minha bala Eu matei todas, tô com a bala Buscamos delas e acham bala Aqui comigo não tem quem bala Essa diva não chegou ao meu pé E se um dia chegar ao meu pé Com o mesmo pé lhe daria o mundo ao pé Bandinho News Será que posso aumentar? O volume, o volume Ou assim tá bom? Tá O volume, o volume Será que posso aumentar? O volume, o volume Ou assim tá bom? Tá Hoje só mais era assim Tu faz Tauas Tu faz Tauas Tauas Tu faz Tu faz Tauas Tu faz Tauas Tu faz Tu faz Tauas Tu faz Tauas Tu faz Tu faz Tu faz Tauas 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 Pabando o escadrime é me engatar Quem tem dar vai levar a gatar Isso é sério não é catar Meu conselho tem que acatar Chega a fera vai se catar DJ Nelson no Paratoca Vai pagar horas com a letra toca Aqui no chameu é onde toca Porque sempre que a tua lhe toca Quando dizem ser comandante Mas não concordo Ex-comandante da rocha Trouxa Isso chega a ser engraçado Tem que festar a praga chica Anamara ou a saluca Já pontei com ciberacolo Na barriga do Anadeu Se foda é do barão de marco Não põe se toma anadeu Che, tá fora que O coronavírus E a polêmica da Samara Ofuscar a boa EP Será que posso aumentar O volume O volume Ou assim tá bom Tá O volume O volume Será que posso aumentar O volume O volume Ou assim tá bom Hoje só vai ser assim Tufas Tauas Tufas Tauas Tufas Tauas 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 As antigas Do game Tau Tau Levanta Boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah